então vamos lá, pega o arco aqui para nós trabalharmos então, início, fim, direção clica aqui na parte superior dele clica aqui na parte da extremidade central e arrasta para cima só coloca o mouse para cima que ele vai criar então justamente da forma que nós precisarmos tendo feito isso, dá um clique que ele vai confirmar a sua porta beleza, se está criado aqui eu não preciso mais dessa linha de baixo vou selecionar e vou deletar porque ela não existe aqui dentro do nosso plano então vou fazer isso aqui e simplesmente espelhar então posso fazer o seguinte pego aqui a ferramenta de espelhar nós temos as ferramentas aqui em cima que trabalham com as modificações como eu já mostrei para vocês no módulo anterior e eu vou selecionar os objetos na qual eu quero espelhar com os objetos selecionados eu pressiono o enter e aqui eu clico sobre um ponto de referência vou clicar nessa extremidade no canto inferior e aqui eu vou puxar para cima e aí ele vai entender que eu quero que ele espelhe um ao lado da outra então no caso aqui, horizontal beleza, tendo feito isso eu dou um clique perfeito já tenho aqui excluir objetos de origem? Não eu tenho que marcar essa opção porque eu quero manter o objeto aqui do lado esquerdo, a outra porta nesse caso vamos fazer aqui em cima, eu poderia também trabalhar a posição dessas mas eu vou fazer mais uma aqui depois essa outra nós espelhamos e posicionamos nas demais essa porta, deixa eu ver só a posição que ela está ela tem um batente aqui no canto ah, ela está um pouco para fora também não, na verdade ela não está para fora isso aqui é o tamanho dela é a unidade de medida aqui dela então eu vou fazer ela da mesma forma que nós fizemos as demais começando daqui, depois nós qualquer coisa reposicionamos ela vou fazer o seguinte vou pegar então aqui, vou criar o meu marco dela deixa eu ver onde ele está batendo bem aqui no cantinho daqui para cima então vamos pegar aqui a ferramenta do retângulo ok vou clicar aqui sobre essa extremidade e vou digitar menos 1 e pressiono tab 0.05 mantendo a mesma estrutura das demais perfeito foi criado aqui acima tendo feito isso vou fazer o seguinte eu preciso gerar o arco então vou pegar a ferramenta do arco o mesmo arco início, fim, direção aqui nesse canto vai ser o início nessa outra extremidade vai ser o final e aqui jogando para cima o mouse eu dou um clique e ele está com a minha porta aqui concluída para não ter que ficar criando todas as demais dessa forma o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte deixa eu ver se ela está bem posicionada porque eu coloquei ela um pouco para cima então por enquanto vai ser isso mesmo é como se ela estivesse pegando aqui vou aproximar ali porque está ruim de ver é isso mesmo o batente dela está aqui e aqui ela está fechando chegando aqui em cima perfeito agora para fazer as demais vamos fazer o seguinte para agilizar eu vou pegar a ferramenta reflexo novamente vou selecionar esses objetos aqui que compõem obviamente a porta vou pressionar enter vou posicionar o mouse mais ou menos aqui no meio só para tomar como base esse ponto aqui esse local de espelhamento ok e vou arrastar o mouse aqui para cima para que ele jogue ele lado a lado como eu falei beleza exclui objetos de origem? não a mesma coisa vou manter aquela que está lá vou selecionar aqui esses objetos vou pegar a ferramenta mover e aqui eu vou clicar sobre um ponto dele pode ser sobre esse local e vou mover para cá perfeito deixa eu conferir aqui não está tão perfeito assim não deixa eu selecionar novamente é melhor mais fácil então eu vou fazer aqui por cima tomar como base esse ponto aqui vou clicar novamente nela e encaixar ele aqui agora sim sempre que você for mover dessa forma aproxima bastante para ter certeza que posicionou corretamente para não acontecer aquilo que aconteceu no início das aulas aqui à esquerda posso utilizar deixa eu ver se ficou na posição correta isso agora essa de baixo está invertida também então beleza vamos aqui selecionar a opção de reflexo novamente vamos selecionar os objetos que compõem a porta e o marco e vamos clicar novamente em reflexo vou pegar mais ou menos essa aliás eu vou ter que selecionar eles de novo pronto pronto vou clicar pressionar enter clicar mais ou menos aqui na metade dele ok vou arrastar o mouse aqui para o lado esquerdo que aí ele vai então dar um reflexo nela no lado contrário ok não quero escolher o objeto de origem o que eu quero agora na verdade é fazer a posição desse objeto então eu vou pegar aqui vou selecionar antes para mover a única forma que eu gosto de selecionar antes é movendo que aí facilita eu clico sobre o ponto aqui e simplesmente arrasto o mouse para onde eu quero mover deixa eu ver se está na extremidade correta perfeito se está aqui correto ali tem um metro lá em cima também vai estar perfeitamente correto não esqueçam de salvar tá joia então aqui vai em arquivo salvar como e salva o seu projeto meu já até está salvo como DWG qualquer problema que vocês tiverem ou depois tiver que continuar pode dar sequência exatamente desse ponto que vocês tiverem que vocês tiverem e aí que vocês tiverem que vocês tiverem E aí